Aí Marcelo, olha lá, completar líquido trovão, tá vendo? Olha lá, defeito, atenção, aí é o bagageiro que tá aberto, né? Completar líquido trovão, eu vi que esse líquido é o óleo de freio, já completei. Agora aqui o detalhe, ó, tá vendo? Tá puxado o freio de mão, olha lá, tá acionado, ó, vou soltar o freio. Peraí, porra, não dá não, tem que soltar a mão aqui, ó, soltei o freio, ó, lanterna, olha lá, ele apaga, ó.